O universo está sempre tentando nos mostrar como podemos nos tornar mais do que somos. As lições dolorosas que inevitalmente recebemos mostram que não estamos confiando em nós mesmos, ou nos amando, ou que não estamos nos expressando corretamente, ou cuidando de nós mesmos de maneira apropriada. De algum modo, não estamos dando a devida atenção ao relacionamento com o nosso próprio ser. O universo está tentando nos mostrar como podemos expressar o nosso poder, a verdade e a criatividade em nossa vida, e como podemos amar e confiar em nós mesmos. Conhecimento de um espiritualista de Shakti Ganyal